Música Ora, bom dia YouTube, então estamos aí de novo para mais uma semana de Rewards Hoje temos Gol 3 na Weekend League apenas Foi um fim de semana bem atrivelado Psicologicamente e com muito trabalho Então o tempo foi curto A paciência foi menor do que o normal O que se refletiu no resultado Gol 3 então E depois temos Rewards de Rivals Divisão 2, Rank 2 Então vamos abrir as minhas Rewards E ver se esta semana temos alguma sorte Lembrando que não tirámos ainda nenhuma Red Peak usável A não ser um upgrade que fizemos da semana passada com o Watkins Saiu-nos o Watkins, foi um bait gigante Saiu então Walkout, Inglês, Ponta de Lança Só podiam ser dois O segundo informe do Watkins ou o Rashford E não foi o Rashford Mas vamos ver o que é que sai esta semana então Bora lá para essas Rewards Temos aqui Rewards de Food Champions do Jar Vamos começar aqui então A dar claim nas Rewards Gol de 2 Ok Um Rank acima da média 45 mil moedas Um pack de ouro raro E dois packs mega raros Com duas piques Um de quatro jogadores Vamos lá então Dar claim aqui Ora vamos lá Vamos lá em 3, 2, 1 A primeira Red Peak do dia Ui Complicado Complicado Não foi a melhor Não foi a melhor Bem Daqui a única coisa que vai fazer Química Meu Deus Epá é melhor ir pelo rating 81 mesmo É isso mesmo Vamos aqui então Sem mais demoras Vamos à segunda Red Peak Ver se temos um bocadinho mais de sorte Porque esta primeira foi horrível Dois japoneses meu Fogo já estou a ver sushi à frente Bora lá 3, 2, 1 Vamos Epá rating foi bom Sommer Mas nada utilizável nas Red Peaks Saíram os mesmos dois japoneses E o mesmo Marshall Incrível isto Bem Se isto é para gol 2 Imaginem o que é que eu vou ter em gol 3 Imaginem Imaginem Isto vai ser horrível Bem Pack de ouro Vamos lá abrir então 12 cartas de ouro Todas raras Com consumíveis no meio Vamos lá ver O que é que nos sai aqui Sai um disconnect Olha Saiu um board Duas boards Ok Aranguísse do Bravka Nada de jeito Nada de jeito Vamos então para os packs que vêm a seguir Packs mega raros 55 capas Vamos ao primeiro sem mais demoras Antes que caia a shareplay Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é walk out Também não é board Meu Rip Rip também é conexão O homem está no Wi-Fi do McDonald's Será que ele está a comer um Big Mac No McDonald's No McDonald's Ia usar o Wi-Fi Caiu outra vez Ai meu Deus Está só ele voltar ao jogo Estamos aqui então Ok Nada de jeito Aqui Saiu um oparazinho ali Malen Ok Vamos então ao último pack Antes que caia outra vez a conexão Vamos lá Vamos lá Pack mega raros 55 capas Não é walk out Também não é board Meu Meu Deus Arampestas Rewards Jesus amado Ai meu Deus Duas boards horríveis Para um jogador de 75 ou 80 78 Aqui Ok 78 Pá Mais vale isto que vende Pelo menos por causa do SBC Vende mais o Piatti Vamos ver ali nos duplicados Também nada de jeito Equipamento do PSG Bem Foram estas as primeiras rewards Não foi na melhor conexão Mas Ora então Temos aqui as recompensas De Rivals Será que vamos pegar Untradable ou tradable Trocável então Vamos aqui Rank 3 Ok Um pack mega Um pack de jogadores Electron Ok Ok Vamos lá então Aqui Abrir estas rewards Muito rápido Vamos abrir primeiro estas Para não confundir Com as da Weekend League Pack de ouro premium Jumbo A sair Então vamos lá ver Se sai alguma coisa Aqui Não é walkout Também não é board Temos então aqui A primeira carta Das rewards dele O Neto E nada De muito mais Vamos então Ao segundo pack Um pack de jogador Electrums raro Vamos deixar o pack Vamos deixar este ponto Vamos abrir primeiro o pack mega Pack mega Trocável Pack 35 capas Vamos lá ver se sai alguma coisa Não é walkout Também não é board Meu O que é isto E aí O que é que está a acontecer E aí Nada de jeito Aqui também Meu Isto está Pack de jogador Electrums raro Pack 30 capas Então vamos lá ver se sai alguma coisinha Vamos lá Desta vez Não é walkout Mas é board Finalmente É informe Board informe O país é esse Deve ser das Áfricas Com certeza Camara Ponta de lança Que bandeira é esta É o que E burquinho na face Uzbekistan De Bruyne Obrigado pelo follow Bem vindo Então vamos lá agora Aqui às rewards De Food Champions Temos aqui então Gold 3 Foi isto que eu fiz também Gold 3 Foi horrível Vamos lá abrir a primeira Red pick 3 2 1 Vamos E aí Ai meu Deus O que é que é isto Ai 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 Bem Vamos por rating Que não há muito o que fazer aqui Qualquer um é merda Vai tudo para upgrade Vamos abrir então a segunda Red pick Em 3 2 1 Vidal Ok Menos mal Pelo menos rating Não que é muito utilizável O pace é horrível Mas é pá Olha É uma cartinha mais ou menos Temos então Um Vidalzinho aqui Melhor Ducas de golo 2 Até agora Ok Bem melhores Ducas de golo 2 Vamos então passar aos packs Ok E nos packs Temos então 2 mega packs E um pack De jogadores raros Vamos então aos packs Mega Primeiro Vamos lá ver O que é que sai aqui Bora lá Bora lá Não é walkout Também não é borde Vamos passar à frente Que até dói de ver Um pack mega Não vem nenhuma Bordezinha barata Nada Nada Vamos passar então Aqui à frente Nada de jeito Segundo pack Mega Em 3 2 1 E aí É agora ou nunca Meu Tirar alguma coisa Aqui para o Diogo Bora lá Não é walkout Mas é borde Não é informe Holandês Wijnaldum Não De Jong Ok Vale quase O que é 20 e tal capas Ainda vale o De Jong Ou 40 Não sei Já não Tenho ideia Mas pá Não é mau De Jongzinho Não é mau Isso não é mau Como é que está a correr Raquel É pá Em termos de rewards Está mau Em termos de Life Está a começar a correr bem Bastante bem Para a hora que é Rewards Gold 3 E Division Rivals Vamos lá Vamos lá Um walkoutzinho Não é walkout É borde Não é informe Vamos ver o que é que sai aqui Belga Ah Vertogen Meu Dói 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 Vertogen Será que vem alguma coisinha De sente atrás Um Gomez Alguma coisa assim Não Não me vem nada Foi só isto That's all she wrote 700 capas de coins Nada mal Big Nada mal Vamos lá então aqui Abrir Os packs Vamos começar então Com o pack de ouro raro 12 cartas de ouro 12 cartas raras Com consumíveis Não é walkout Mas é borde Ok Bora lá Bora lá Português Lopes Vamos É melhor do que não tirar borde Nada Nada de jeito Assim atrás Vamos ver aqui O que é que sai mais Então Dois packs de 50 capas Packs mega raros Epá Temos aqui uns packs decentes Até Temos aqui uns packs decentes Vamos começar aqui Pelos packs De jogadores Raros Electrum Raros Não é walkout Também não é borde Olha Uma carta especial Pode ser que venha a borde Atrás Vamos lá ver aqui Um mena Defesa esquerda Não Nada de jeito Atrás Nada de jeito Tem uns pratazinhos Ali Que podem Vir a A A ajudar Aí com SBCs Mas o pack Era untradeable Só temos Só temos Quatro slots Meu Quatro slots O que é que vamos fazer Com essas slots Big Mais outro pack De jogador Electrums Raros Não É Borde Não é nada Outra carta especial Será que vem um borde Atrás Ok Um zapata Desta vez Menos mal Menos mal Vamos ver aqui Se isto Dá para ir Dá Ok Temos só três slots Guarda só os jogadores Ok Pack mega raro Vamos lá ver Aqui um pack mega raro Das rewards Do big Não é walkout Mas é board É informe Bem mal Bem mal Com o fall É pá Com uma shadow Até pode ser que Quem sabe Com uma shadow One chance for romance Quem sabe Quem sabe Umas cartazinhas Da champions Um pack tradable Nada mal Nada mal Mais um pack Mega raro Walkout Ok Vamos lá EA Vamos lá Inglês Sancho Não era informe Não Era bom Que fosse informe Walkout Informe Esta semana Pode ser bom Temos então O Sancho Aqui Não é nada De outro mundo Mas a esperança É que venha Alguma coisa boa Atrás Então vamos lá Ver Se atrás do Sancho Vem alguma coisa Aspilicoeta Paulinho Vela É pá Não é assim tão mal Vamos então Ao próximo pack Que já vai ser Um pack De 50 capas Bora lá então 12 jogadores 12 jogadores raros Será que é Walkout Aqui Não é walkout Mas é board Não é informe Brasileiro Defesa central Ok Temos então Aqui O Fernandinho 84 Bem lento Nada utilizável Na minha opinião Vamos ver Se atrás pode vir Um gomes Pá Era o melhor Que poderia vir Atrás Era um gomezinho Ben Yedder Assim eu gosto Assim eu gosto É untradable Mas não interessa É um Ben Yedder Que fica na equipa Para poder ser utilizado Quando vendês a equipa Nada mal Como é que é Bic Gostas do teu novo Ben Yedder Ou não Fica para sub Exatamente Ainda bem Um Ibrahimovic Atrás Ok Nada mal Nada mal Nada mal Este pack Ok Nada mal Ok Vamos então Ao último pack O pack De 50 capas Aqui do Big Bora lá E aí Tem que ser desta Alguma coisa melhor ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá É walkout Ok Não é informe Mas é walkout Francês Defesa central O meu Podia ser o Varane É um Laporte A dar o bait Do Varane Ou do Mbappé Antes de ter visto a posição Não é Vamos ver Se vem alguma coisa atrás Pode vir um Varane atrás ainda Não se sabe Vamos ver Vamos ver aqui O que é que o Laporte Está a esconder Atrás dele Vem então Felipe Anderson Ah Nada mal Não foi assim tão mal o pack É pá Começaram mais ou menos Acabaram bem Tivemos walkout Nada mal Nada mal Nada mal Então vamos passar Às minhas rewards Vamos começar com rivals Ok Então aqui nas rewards De rivals Nós temos Divisão 2 Rank 2 E vamos para Untradable Como sempre Vamos lá então Temos 4 Megapacks 4 Jumbo Premium Gold Packs Vamos lá ver então O que é que nos sai Aqui nestas rewards De rivals Ora passando então Ao primeiro pack Vamos lá Vamos lá E aí Não brinques comigo Não é nada Neste pack Ok Não espero muito estes packs Ok Maguirezinho já não é mal Não espero muito Mas Vamos lá ver Se sai alguma coisinha Vamos lá ver Isto é que eu Não quero mais Treinadores Da pizza Segundo pack Vamos lá Vamos lá Rivals Aqui a decorrer Rewards de rivals Divisão 2 Rank 2 Não é walkout Também não é board Mais do mesmo Mais do mesmo Um gajo joga Joga para isto Gabriel Startup Icon Tracer pack Vamos lá Está na hora De começar a vir Pelo menos Uma boardzinha E aí Pelo menos Não é board Nem walkout Está difícil E aí Está difícil E Thielmans E atrás do Thielmans Otamendi Está difícil É este Otamendi E estar a fazer mais Vamos lá Então Mais um Jumbo Premium Gold Pack Não é walkout Também não é board Carta especial Então pode ser Que venha uma board Atrás Vamos ver Vamos lá Ver Se vem alguma Coisa de jeito Atrás Nada de jeito Atrás Nada de jeito Está difícil 4 Mega Packs Então agora Nas Rewards De Rivals Vamos lá Então 4 Mega Packs Untrade Vá lá Dá qualquer coisinha Decente Anda lá Não é walkout Também não é board Sempre para hoje Meu Buffon Ai meu Deus E a costa E a costa Ventancur Muito mal Muito mal Back Pack mega Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é walkout É board Finalmente Não é informe Português Board É motinho Motinho Primeiro Primeiro A borda do dia Aqui na minha Conta Vamos lá Ver Vamos lá Ver Se vem alguma Coisa atrás Ok 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 Shadowzinha Austrália Isto Isto Pelegrini Vamos então A mais um Mega Packs Bora lá Bora lá Mais um Mega Packs Não é walkout É board Não é informe Brasileiro Central Marquinhos E eu acho que já tenho Marquinhos Untradable Meu Eu acho que já tenho Eu espero bem que não Eu sei que eu tirei o Marquinhos Só não me lembro se foi Tradable ou não Ok Menos mal Temos então aí O Marquinhos A ficar no clube Como untradable Para futuros SVCs Um Hunterzinho Estádio do Tottenham Papapapá 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 Nice 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 Não foi muito mal Este pack Vamos ao último Mega Packs Untradable Das rewards De Rivals E depois vamos A fut champions Um walkoutzinho Não Nem board É triste E aí É triste Áreas Traoré atrás Outro Dois Traorés E pronto Estas foram então As rewards De Rivals Uma bela Merda Vamos então As rewards De fut champions Gol 3 Uma vergonha Uma vergonha Que errou tão mal Errou muito mal Muito mal Vamos lá Primeira red pick E aí Pointa a pau E aí Pointa a pau Que eu vou atrás De ti E aí 3 2 1 Aqui vamos Vergonha E aí Olha-me este gajo 91 de físico 81 de defesa É lá Vê esta carta 4 do Ikefoot Alta média É alto Incrível O físico dele E defesa Já não é mal Já está Acima de 80 Em termos de remato Shock Power 90 Ah o problema Dele mesmo É o pace E realmente Com este E na Shadower Levar nerf Fica mal Mas vamos escolher Aqui este Este rapaz Segunda red pick Vamos lá 3 2 1 E aí Num brinques Caralho Filha da puta Ai 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 Isto é uma Vergonha É uma Vergonha Vamos então Aqui agora Aos packs De Champions Packs De Champions 2 Mega packs Tradeable Vamos lá ver o que é que sai aqui Bora lá EA Bora lá EA Agora é a valer É tradeable Nem borde é Meu Foda-se Seus canadenses De um caralho Foda-se Cucurela Este gajo Cabelo de esfregona Do caralho Estou a tirar a paciência Ainda tem que jogar Rivals A seguir Da-se If do Brasil Abraham Pec Mega Aqui vamos Então Pec Mega Meu Nem Locaut É Borde Alemão Foda-se Leno Não Ainda por cima Nem Leno É É que nem Leno É Meu Ah É um Trepa É uma Armadilha Pá Pujam Que armadilha Pá Ai Podia ser um Werner Meu Fogo Um Werner Era tão bom Meu Outra Shadow Pec Doze Doze Jogadores Raros Vamos lá Então Pec De 50 Capas E Agora ou Nunca É o último Pec Das Rewards Pelo amor Deus Não é Walkout Nem é A Borde Meu Filha Filhas Da Puta Que a raiva Do caralho Meu Desta Merda Desta Empresa Do Cor Do Cabrão Que raiva Meu É Para que raiva A série O gajo Joga Joga Esta Merda Passa Uma Raiva Do Caralho E Nada Não Sai A Ponta De Um Corno Ora Estas Foram Então As Nossas Rewards Desta Semana Mais Uma Vez Com Nenhuma Sorte Nem Para Nós Nem Para os Nossos Viewers E Vamos Ver Semana Que Vem Tem Que Ser Melhor Vamos Trabalhar Nesta Weekend League Para Melhores Resultados Obrigado Então Deixem O Sub O Like Vejam Os Outros Vídeos De Rewards Também Um Grande Obrigado E Tchau Tchau